Certo dia, chuva, nem é bom sair Na casa, eu vou ajudar, é melhor do que eu Se você tentou, não aconteceu, valeu Se despeitou, exatamente como a gente tem As pessoas sempre têm chance de jogar Novo, errar, ver o que convém Receber alguém no seu coração Se despeitou, exatamente como a gente tem Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem o seu amor Que não vai se apagar Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem o seu amor Que não vai se apagar Nada vai apagar Pessoas sempre têm chance de jogar Novo, errar, ver o que convém Receber alguém no seu coração Que não vai se apagar Felizmente tem o seu amor Exatamente como a gente tem Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem o seu amor Deixa a chuva molhar Dentro do peito, dentro do arroz Nada, nada vai apagar Dentro do peito, dentro do arroz Deixa a chuva molhar